Olá, eu sou a Raine Gonçalo, biomédica e docente e técnico dos pigmentos MagColor. E hoje nós teremos uma mentoria sobre pigmentologia e colorimetria aplicada. E também vou explicar um pouquinho sobre as diferenças das linhas MagColor. O que compõe um pigmento afinal, Rai? Hoje eu vou abordar com vocês ali quatro ingredientes principais na composição de um pigmento. O pigmento é composto por partes molhantes e a parte seca, que é o nosso pó em si. Então o aditivo é a nossa glicerina, ele vai servir como um veículo para levar esse pigmento dentro da nossa corrente sanguínea ou dentro da nossa pele, seja ela qual for. Tem na sua composição um solvente, no caso dos nossos pigmentos ele é um solvente através da água ultrapurificada. Temos também o álcool, nesse caso é um álcool isopropílico. Ele serve ali como um esterilizante, ele vai manter ali a estabilidade da esterilidade dentro daquele pigmento. Então por isso que normalmente os pigmentos possuem um prazo de validade pós-aberto, porque normalmente esse álcool isopropílico ele evapora. Então após aberto, o nosso pigmento tem ali uma garantia de até três meses pós-aberto. É importante que vocês respeitem isso, para que o seu pigmento possua a sua maior integridade na aplicação da pele. E aí por fim nós temos o pó, que vai conduzir, vai fornecer a cor àquele pigmento. Mas afinal, qual é a diferença de um pigmento orgânico para um pigmento inorgânico? Existe mesmo uma diferença entre eles? Como identificar cada pigmento e a sua classificação química? Fica aqui que eu vou te explicar. Pigmentos de matéria-prima orgânica, eles são sintetizados em laboratórios e são derivados do petróleo. A sua combinação de elementos que envolvem carbono e hidrogênio formam então a sua estrutura molecular. Eles têm como característica visual uma transparência e um brilho mais evidente. Possui também uma instabilidade à luz. Então, se vocês querem identificar se aquela tatuagem, aquela micropigmentação, ela tem uma origem orgânica, basta você incendiar uma luz na direção daquela sobrancelha ou daquela tatuagem, que rapidamente você vai sentir um brilho mais evidente nesse pigmento. Prima inorgânica então. Eles também são sintetizados em laboratórios, são derivados a partir do óxido de ferro e dos óxidos de titânio. Tem como origem os minerais, são seguros, livres de metais pesados e a sua característica física está muito mais presente na sua opacidade. Ele tem mais estabilidade à luz, então quando você irradiar uma luz nessa sobrancelha ou nessa tatuagem, você não vai conseguir ver um brilho, você vai sentir que aquele procedimento está mais fosco, ele também tem mais resistência ao calor. Então eles têm origem ali, os pigmentos inorgânicos têm origem no óxido de ferro e no pigmento de óxido de titânio, tá bom? Nesse exemplo aí de um procedimento cicatrizado, cedido pelo nosso parceiro James Olay, você consegue ver com clareza a diferença de um pigmento inorgânico e um pigmento orgânico implantado na pele. E como vai funcionar essa questão do brilho, a espalhabilidade, a questão até mesmo da expansão, que é muito, 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 muito comentado hoje em dia no nosso mercado. Ai, mas como identificar então que um pigmento ele é orgânico ou inorgânico? Eu vou te mostrar agora. O Color Index ou CI, ele é a identidade universal dos pigmentos. Então você vai conseguir identificar essa cor ou o CI através do rótulo do seu pigmento. O pigmento de origem orgânica, ele vai ter origem ali do 10.000 até o 76.999. E então a partir dos 77.000, eles são pigmentos de origem inorgânica. Isso é uma tabela universal, vai ser encontrada em qualquer escolha de pigmento, qualquer CI. Seja ele da pigmentologia aplicada, a colorimetria de sobrancelhas, até mesmo a cor da sua tinta de parede. Então isso é universal, é importante que vocês dominem isso. E tecnologia dos pigmentos. A linha de pigmentos Magcolor é produzida a partir de matérias-primas selecionadas e testadas para garantir cores fiéis e íntegras, mantendo a qualidade e saúde da sua pele. As suas composições são feitas a partir de combinações de pigmentos orgânicos ou inorgânicos e dispersantes selecionados, produzindo nuances e texturas indicadas para mais diversas técnicas de PMU. Decantação. Bom, os pigmentos eles não se dissolvem, eles permanecem em um processo que chamamos de suspensão. Por isso, quando se mantém armazenado, sem ser utilizado, eles passam por um processo de decantação. Processo que separa as partículas dos dispersantes. Portanto, sempre que for utilizar um pigmento, torna-se necessário homogenizá-lo, através da agitação. A partícula do pigmento se unirá novamente ao diluente, facilitando a sua entrega na pele. Mas afinal, o que é uma micronização no que diz respeito à pigmentologia? Pigmentos micronizados são pigmentos que o grão possui o mesmo tamanho e a mesma conformação. Com isso, obtendo o final da tinta, a carga pigmentária é mais alta, conseguindo manter a estabilidade do produto com a mesma carga pigmentária. Para obter a micronização, o processo de produção conta com várias etapas. Processo de tamização, homogenização, dispersão e moagem, como vocês podem estar vendo no vídeo. Hidrofílico, hidrofóbico. Afinal, o que é isso? Entes hidrofóbicos. Componentes ou estrutura que possui aversão ou incompatibilidade com água. Não absorve nem se adsorve. Ou seja, não se mistura com água. Por exemplo, o óleo. Então, o óleo é um componente hidrofóbico. Ele possui fobia à água. E os componentes hidrofílicos? Componentes ou estrutura que possui grande afinidade ou compatibilidade com a água. Ele absorve e se dissolve. Ou seja, ele se mistura com a água. Então, são pigmentos que facilmente são misturados com a água. Vale destacar que a substância hidrofílica não necessariamente se dissolverá somente em água. Componentes pseudroidofóbicos. São componentes ou estrutura que possui falsa aversão pela água. Permite que o sistema imunológico faça o reconhecimento das partículas de uma maneira mais lenta. Pois o álcool e a glicerina criam um elo em volta das partículas do pigmento. Com isso, o reconhecimento pelas células de defesa do organismo é mais demorado. Facilitando a instabilidade do pigmento e retardando, então, o processo natural de degradação. O smagicolor possui a sua característica pseudo-hidrofobia. Então, eles são pigmentos pseudo-hidrofóbicos. Isso garante a sua estabilidade dentro da pele. Isso é resultado de uma degradação fiel e uniforme ao longo do tempo. Sabemos que existem pigmentos orgânicos, que tem pigmentos inorgânicos. E agora, e a tecnologia do hibridismo? Existem pigmentos híbridos? Existem pigmentos mistos? Vou te falar um pouquinho sobre isso agora. Pigmentos mistos é a sinergia entre orgânicos e inorgânicos. Estabilizada em condições de aplicação ideal de estabilidade, fixação. Então, é a junção de características obtidas através do orgânicos e inorgânicos. Nas nossas linhas, ele é muito presente nos pigmentos para lábios. Então, nós temos ali, então, uma pigmentologia mista, na qual é presente compostos químicos orgânicos e compostos químicos inorgânicos. Hibridismo, afinal. Quando falamos em híbrido, é um composto feito de maneira igual. Exemplo, orgânico e inorgânico na mesma proporção. Só que quando a gente vai usar isso aplicando a pigmentologia, o orgânico e inorgânico possuem, eles vão possuir pesos molares diferentes, o que vai dificultar a sua proporção igual por igual. Afinal, Rai, possui diferença entre as linhas Magcolor? Por que tantas linhas? Bom, vou explicar um pouquinho para você a diferença de cada linha e como ela vai se comportar em cada procedimento na sua cabine. Linha Color é um pigmento de origem inorgânica. É um pigmento mais aquoso. Tem a sua carga pigmentária de 24% a 26%. Pode ser usado para aquele procedimento de shedding, que você quer ela mais translúcida. E também pode ser aplicado nas correções de sobrancelha. Linha Gold é um pigmento inorgânico, glicerinado, então ele possui mais densidade, é um pigmento mais espesso, vamos dizer assim. Tem uma carga pigmentária de 32% a 34%. E é um pigmento que vai bem tanto com fios quanto com shadow. Linha Lining é um pigmento inorgânico, glicerinado e possui uma alta carga pigmentária, que varia de 40% a 42%. Pode ser aplicado em ambas as técnicas, desde um fio a fio com um microblading, até mesmo um shed. A Lips é um pigmento de característica mista, ou seja, possui na sua formulação compostos orgânicos e inorgânicos. Ele é um pigmento glicerinado e tem uma carga pigmentária que varia de 30% a 35%. Pode ser usado para fazer lábios lindíssimos, correções e também neutralizações labiais. A Linha Skin é um pigmento misto, tem uma característica de ser mais aquoso, tem uma carga pigmentária que varia de 4% a 15%. E pode ser usado em correções de cicatrizes, estrias, areolas, entre outros procedimentos. Mas afinal, rai, como escolher qual pigmento vai ser melhor o meu procedimento com tantas linhas disponíveis? Fica comigo que eu vou te explicar um pouquinho. O shedding exige do profissional um pigmento mais fluido. Então, trabalhar com pigmentos com mais carga pigmentária talvez não seja tão interessante. Afinal, no shedding a gente faz mais passadas. O que eu indico? Trabalhar com a linha Color ou a nossa linha Gold ou Align de uma forma mais diluída. Rai, isso é uma regra? Não! O profissional ele é livre para criar o que ele deseja. Por que a Linha Lips possui preto na sua formulação? Afinal, umas cores da linha Lips apresentam uma pequena quantidade de óxido de ferro preto, o 77499, em sua composição. Bom, de acordo com o espectro visível de luz, o preto absorve todas as cores. Portanto, o preto é a ausência de luz. Dessa forma, uma pequena carga de preto em cores labiais, que são claras, tira a transparência da cor e faz com que a incidência da cor real aconteça. Ele não tem o poder de pigmentar. Falando de remoção, então, a presença do preto também é essencial. Como os pigmentos labiais têm uma alta incidência do dióxido de titânio, o branco, o preto cria uma fonte de absorção de calor, que facilita, então, a sua remoção. Então, Rai, os nossos pigmentos precisam aquecer e esfriar? Não. Os nossos pigmentos vêm prontos de fabricação. Podem ser usados do potinho e diretamente na pele da sua cliente. É claro que vai depender da sua técnica, da sua aplicabilidade. Você pode aquecê-lo, também pode esfriá-lo. Mas você pode usar ele da maneira que ele vem de fabricação. Na correção, o que a gente pode usar, Rai? Nós temos uma vasta linha de correções e camuflagem que pode ser aplicado na correção de sobrancelhas indesejadas. Desde cores geradoras, até mesmo a nossa linha Skin, que pode ser usada como camuflagem de cores indesejadas. No nosso catálogo, também temos o diluente, que pode ser aplicado em todas as nossas linhas. Inclusive, pra você que gosta de um pigmento de alta carga pigmentária, mas quer um pigmento mais líquido, você pode aplicar o diluente na linha Lai. Quem é que faz olhos? Achou que ia ficar de fora? Nós temos no nosso catálogo dois pretos exclusivos pra olhos. O preto e o negrito, presente na nossa linha Lai. Rai, eu posso misturar as linhas Magcolor? Sim, você pode misturar todas as linhas Magcolor. Mas é importante que você misture as nossas linhas e não uma outra marca. Porque nós não conseguimos saber qual foi a forma de diluição. Ou seja, quais foram os molhantes usados pela outra marca. Mas se você quiser misturar a linha Color e a linha Gold, você tá liberado. Lembrar vocês que todos os pigmentos Magcolor que são produzidos pela Magindustria possuem registro em Anvisa. Mas são todos liberados para uso em pele humana. E serenizado em raios gama. O artista consultor técnico dos pigmentos Magcolor. Com uma linha completa de pigmentos pioneiros e conceituados para a micropigmentação, a Magcolor se preocupa em oferecer com excelência o mais alto padrão em performance de fixação. Para que sua experiência seja completa e os seus resultados magníficos. A linha Magcolor Skin conta com 6 tonalidades que proporcionam o nivelamento tonal em face, pálpebras, estrias e cicatrizes. Composto por uma diluição diferenciada para proporcionar melhor performance nos resultados a diversos tratamentos estéticos. MATI 1, MATI 2, MATI 3, MATI 4, MATI 5 e MATI 6 formam esta linha. MATI 1, composto pela base de dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo, vermelho e preto. Apresenta transmucidez em um tom amarelo claro. Indicado para clareamento de pálpebras e para cobertura de estrias e cicatrizes para fototipo 1. MATI 2, composto pela base de dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo, vermelho e preto. Apresenta transmucidez em um tom bege claro. Indicado para clareamento de pálpebras e para cobertura de estrias e cicatrizes para fototipos 2. MATI 3, composto pela base de óxido de titânio e óxido de ferro amarelo, vermelho e preto. MATI 4, apresenta transmucidez em um tom bege médio. Indicado para clareamento de pálpebras e escuras e para cobertura de estrias e cicatrizes para fototipo 3. MATI 4, composto pela base de dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo, vermelho e preto. MATI 5, apresenta transmucidez em um tom amarelo e para cobertura de estrias e cicatrizes para fototipo 4. MATI 5, composto pela base de dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo, vermelho e preto. MATI 6, apresenta transmucidez em um tom bege médio e para cobertura de estrias e cicatrizes para fototipo 5. MATI 6, composto pela base de dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo, vermelho e preto. MATI 6, apresenta transmucidez em um tom bege escuríssimo, indicado para clareamento de pálpebras e escuras e para cobertura de estrias e cicatrizes para fototipo 6. MATI 6, pigmentos translúcidos dando aquele efeito natural à pele, com frascos de 15ml, realça e nivela o tom da sua pele. MATI 6, a linha Castanhos da Magcolor conta com 4 pigmentos indicados para o uso com dermógrafo, MATI 7, que proporcionam resultados com cores naturais, fiéis e baixo poder residual. MATI 7, castanho claro, castanho médio, castanho escuro e castanho escuro intenso formam esta linha. MATI 7, castanho claro, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho em diferentes proporções, MATI 7, com predominância do óxido de ferro amarelo, indicado para composições esfumadas para fototipo 1 e 2. MATI 8, castanho médio, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho em mais equilíbrio, MATI 8, indicado para composições esfumadas e compactas em peles morenas claras e pelos claros, fototipos 2 e 3. MATI 8, castanho escuro, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho em equilíbrio, MATI 9, mas com predominância do óxido de ferro preto, indicado para composições esfumadas, SHADOWs e composições fio a fio em peles morenas, fototipo 3 e 4. MATI 9, castanho escuro intenso, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho, MATI 9, com predominância do óxido de ferro preto, indicado para composições esfumadas e SHADOWs em peles escuras, fototipos 3, 4 e 5. Essa linha foi desenvolvida para obter efeitos com transparência e naturalidade. Com frascos de 5 e 15 ml, é indicada para quem está desenvolvendo os movimentos artísticos. Castanhos da Maggolde conta com 4 pigmentos indicados para o uso com dermógrafo ou tebore. São a solução para quem quer fazer sobrancelhas com tons perfeitos, que se fixam e degradam fielmente. Castanho Claro, Castanho Médio, Castanho Escuro e Castanho Escuro Intenso formam esta linha. Castanho Claro, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho em diferentes proporções, com predominância do óxido de ferro amarelo e uma pequena porcentagem de amarelo orgânico para o seu equilíbrio, indicado para composições esfumadas para o fototipo 1 e 2. Castanho Médio, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho em mais equilíbrio, e uma pequena porcentagem de amarelo orgânico para o seu equilíbrio, indicado para composições esfumadas e compactadas em peles morenas claras e com pelos claros, fototipo 2 e 3. Castanho Escuro, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho em equilíbrio, mas com predominância do óxido de ferro preto e uma pequena porcentagem de amarelo orgânico para o seu equilíbrio, indicado para composições esfumadas, shadows e composições fio a fio em peles morenas fototipo 3 e 4. Castanho Escuro Intenso, pigmento inorgânico com óxido de ferro preto, amarelo e vermelho, com predominância do óxido de ferro preto e uma pequena porcentagem de amarelo orgânico para o seu equilíbrio, indicado para composições esfumadas e shadows em peles escuras, fototipo 3, 4 e 5. Essa linha foi desenvolvida para profissionais já habilitados. Com frascos de 5 e 15 ml, a queridinha dos micropigmentadores proporcionam alta performance e fixação. Uma linha de alta performance é composta por 4 pigmentos inorgânicos com óxido de ferro vermelho, amarelo e preto em sua base. Apresentam estabilidades à luz e ao calor. São não saturados, com excelente cobertura e definição de fios e efeitos de shadow, com baixo risco de migração ou expansão. Escuríssimo, blonde, hot e negrito formam esta linha. Escuríssimo, equilíbrio perfeito entre os 3 óxidos com efeito totalmente realista, perfeito para peles claras e olgorenas com pelos escuros. Negrito, predomínio do óxido de ferro preto, ligeiramente aquecido com óxido de ferro vermelho e equilibrado com um toque de óxido de ferro amarelo. Perfeito para composições com tebore em pelos super escuros. Pode ser utilizado também em micropigmentação em olhos. Rote, predomínio do óxido de ferro vermelho, indicado para aquecer o negrito e escuríssimo. Pode ser também utilizado em ruivas. Blonde, predomínio do óxido de ferro amarelo, equilíbrio com os óxidos de ferro vermelho e preto, indicado para fototipos 1, 2 e 3. Pode ser utilizado em ruivas também, sendo aquecido com o hot. Essa linha foi desenvolvida em processos especiais de alta performance. Com frascos de 5 e 10 ml, são pigmentos de maior densidade, resultando em menos esforço e mais resultado. Gold Lips. A linha Gold Lips conta com 6 cores desenvolvidas em processos especiais, formuladas com pigmentos mistos, vermelhos e amarelos orgânicos, com misturas inorgânicas do dióxido de gitano, os óxidos de ferro preto, amarelo e vermelho, que proporcionam brilho e fixação, com transparência e naturalidade. As cores, cacau, coral, pimenta, pink, pitanga e vermelho, formam esta linha. Coral, equilíbrio perfeito entre o vermelho orgânico e o amarelo inorgânico e o dióxido de gitano. Oferece uma cobertura rosa alaranjada, indicada para neutralizar os lados escuros e arrocheados. Pitanga, predominantemente vermelho orgânico, ligeiramente aquecido com o amarelo orgânico e equilibrado com o óxido de ferro amarelo, perfeito para neutralizar lábios claros. Pink, composição do orgânico red, dióxido de gitano e óxido de ferro preto, proporciona um tom rosa profundo adequado para efeitos de revitalização. Vermelho, predominantemente vermelho orgânico, oferece uma tonalidade intensa e brilhante, adequada para lábios claros com efeitos. Cacau, equilíbrio entre óxido de ferro vermelho, amarelo e preto e dióxido de titano e o red orgânico, indicado para a correção de lábios escuros e manchados e para a correção de lábios leporinos. Primeira, vermelho picante com predominância do óxido de ferro vermelho, indicado para pessoas que querem marcar presença. Pigmentos com alto poder de cobertura, com fracos de 5 e 10 ml, traz cores vibrantes para resultados fantásticos. A cap da MagiColor conta com 4 pigmentos com a menor carga pigmentada. Se adaptam bem nos trabalhos de correção sobre diferentes fototipos, sendo fiéis em trabalhos de neutralização. Verde-oliva, ocre, avelã e marrom formam esta linha. Avelã, pigmento inorgânico com predominância de óxido de ferro amarelo e vermelho, resultando em um tom alaranjado, indicado para a sobreposição das pigmentações frias, acinzentadas e neutralizar tons azulados e acinzentados. Ocre, pigmento inorgânico composto por óxido de ferro amarelo, ideal para neutralizar sobrancelhas arrocheadas e para efeitos de clareamento e brilho. Marrom, pigmento inorgânico com predominância do óxido de ferro vermelho, indicado para neutralizações da tonalidade esverdeada não saturada e para sobreposições de tons frios esverdeados. Verde-oliva, pigmento frio de base mista de fundamento verde, ideal para neutralizar sobrancelhas avermelhadas em micropigmentações já degradadas. Maggold Medical A linha Maggold Medical conta com seis cores de pigmentos específicas para satisfazer as necessidades dos profissionais, que procuram a excelência na aplicação da técnica de reconstrução areolar realista. Areola claro, areola médio, areola escuro, beige claro, beige médio e beige escuro formam esta linha. Areola claro, pigmento frio de base mista com fundamento branco, ideal para efeitos de iluminação num toque final. Areola médio, pigmento frio de base mista específicos para fototipos médios, proporcionando um efeito realista. Areola escuro, pigmento frio de base mista para fototipos mais altos, utilizado para composições e efeitos de areolas. Beige claro Beige claro, pigmento frio de base inorgânica com fundamento branco, óxido de ferro amarelo e um toque de vermelho para efeitos realistas, também usado para iluminação nas sobrancelhas. Beige médio, misto de orgânicos e inorgânico, óxido de ferro branco com composição do amarelo, vermelho e preto, para um realismo em fototipos 3 e 4, podendo ser utilizado em camuflagem de sobrancelha e micropigmentação capilar. Beige escuro, pigmentos orgânicos e inorgânicos estão nesta composição, um misto para trazer o que os fototipos mais altos necessitam, para um trabalho mais realista. Desenvolvida para micropigmentação paramédica, com frascos de 5 e 15 ml, você terá resultados incríveis e super naturais. Magcolor pretos A linha pretos da Magcolor conta com 3 pigmentos desenvolvidos para definir a linha dos olhos. Com uma alta concentração de carga pigmentada, equilibrada com óxido de ferro preto, não deixa a pele brilhante ou azulada, dando o efeito mais realista. Preto intenso, preto e negrito formam esta linha. Preto Característica inorgânica e maior carga pigmentada, apresentando maior durabilidade, estabilidade de sua cor e rápida aplicação. Preto intenso, indicado para a linha dos cílios clássicos para obter um brilho acentuado. Deve ser usado em fototipos mais altos com pelos ciliares. Negrito Predomínio do óxido de ferro preto, ligeiramente aquecido com óxido de ferro vermelho e equilibrado com o toque de óxido de ferro amarelo. Perfeito para composições com tebore. Em pelos super escuros, pode ser utilizado em micropigmentação em olhos e micropigmentação capilar. Saturação e alta cobertura formam esta linha. Com frascos de 5 e 15 ml, seus traços terão fixação e cores fiéis. E isso, chegamos ao fim da nossa imersão em pigmentologia e colorimetria. Ficou qualquer tipo de dúvida, nossos canais estão abertos para sanar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado. Conte sempre com a Magi Paula. Tchau!